Tchim, 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 lá vai viola Capoeira, a mulher capoeira agora Tchim, 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 lá vai viola Lê, 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 lá vai viola Tchim, 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 lá vai viola A cintura da negra, a cintura de bola Nós fundamos esse grupo em 1993, né, aqui em Curitiba Vamos completar 30 anos e estamos comemorando agora Ele aqui no Paraná é integrado por três mestres, né Eu, mestre Quincas, mestre Áurea e o mestre Cigando Nós estamos em Pernambuco e em Portugal com o nosso grupo Trabalhamos a capoeira, o frevo, maculelê, o samba de roda e o coco Estamos muito felizes por estar aqui nessa mistura de tradições tão importantes para nós Essa vivência, né, que é mostrar para o público adulto e infantil O quanto o nosso Brasil é rico, o quanto vive, né Para mostrar ali que esse mundo acontece Oi, olá, acende a luz no terreiro de Jesus Oi, olá Oi, olá Oi, olá Oi, olá